Oi turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Aula de Língua Portuguesa, Mediã está fazendo os sinais para a gente. Gente, eu tenho a felicidade de trazer aqui hoje o resultado, a conversação da culminância, da socialização, na verdade, daquele projeto onde o professor Clécio Hernandes esteve aqui com a gente e apresentou, conversou, a Ciranda da Eja. Olha só, vocês lembram? Eu trouxe esses dois convites, esses dois momentos, vamos ler. Lembra que a gente trouxe esse do início, que foi lá a abertura, a noite, o espetáculo guardador de poetas. Lembra, a gente trouxe imagens, trechos dessa apresentação, até da apresentação itinerante, que as escolas, conversamos sobre o gênero convite. Estão lembrados tudo isso nas aulas passadas, tá gente? Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver isso. Esse convite que está ao lado já é agora, esse convite foi recente, aconteceu recentemente. Foi justamente o ponto alto do projeto, que é a socialização dos trabalhos vividos. Vamos ler? Lá em cima, Eja, Recife, Secretaria de Educação. Da Ciranda da Eja para a Ciranda da Vida, o pensamento freiriano nas práticas pedagógicas da Eja. Esse é o título do trabalho, gente. Acima, os órgãos que estão convidando. E o nome embaixo, convida, o destaque, mostrando aqui, está se prestando esse espaço, essa fala, esse texto. É um convite. Convida quem? Professores e alunos para participarem da socialização dos trabalhos produzidos nas escolas. Dia 27 de setembro de 2022, uma terça-feira. Horário, 18 horas. Ônibus na escola. Local, Efer. Notaram? Tem uma aula completa falando dos elementos dos convites. Todinha a gente destrincha e conversa sobre os elementos dos convites. É muito importante porque tudo a gente pega como instrumento, como elemento, como coisas que a gente pode esmiuçar e aprender. O convite é uma delas, é um gênero textual, é uma forma de expressão, de comunicação, de fazer texto. Certo? Eu trouxe aqui a lista, e aí são muitas escolas. Eu vou ler para vocês o nome das escolas participantes do projeto. E eu quero que vocês escutem com atenção, porque a sua escola participou brilhantemente, eu tenho certeza disso. As outras escolas estavam envolvidas, porque são muitas escolas na rede. As que tem EJA, as que vestiram a camisa e viveram e estão envolvidas no projeto, sim, porque nunca se acaba, uma ideia nunca se acaba. Foi um ponto alto de socialização que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco, ao longo das aulas do módulo 1, 2 e 3. Mas, vamos aos nomes das escolas, tá? Vou dizer todos. Escola Municipal Bola na Rede, Escola São Cristóvão, Escola Municipal Alto Santa Terezinha, Escola Mércia de Albuquerque, Escola Presbítero José Bezerra, Escola Novo Pina, Escola Santa Cecília, Escola Clarins Lispector, Escola Municipal Ebenezer Gueiros, Escola Municipal, todas são, Rodolfo Aureliano, Escola Enoque Coutinho, Escola Antônio Heráclio, Escola Nova Descoberta, Escola Alto do Refúgio, Ivan Neves, Escola Aderbal Galvão, Escola Almerim da Umbelino, Escola Municipal da Mangabeira, Escola Municipal Enfio, Escola Municipal Iputinga, Escola Municipal Padre José Matias Delgado, Escola Manuel Rolim, Escola Municipal Pais e Filhos, Escola Beato Eugênio, Escola Municipal da UR15, UR5, Corrigindo, Escola Municipal Guilherme Diniz, gente, parabéns, lindos trabalhos, lindos, os trabalhos que vocês fizeram e aí a gente viu, eu trouxe algumas coisas, porque foi muito, teve cordel, teve produção de texto, teve canto, teve dança, teve muita fala coletiva, teve pensar e refletir, teve conversas, rodas, muitas atividades que foram vividas nas escolas, algumas delas estão expressas e foram apresentadas em uma noite, lá na EFEA. Vamos ver? Oi turma! A gente está na Educação de Jovens e Adultos, Módulo 1, aula de Língua Portuguesa, sou a professora Janaína Cabral e a gente está aqui na escola, no Centro de Formação, Paulo Freire. O pessoal da EFEA está chegando, os estudantes, as professoras, hoje vai ser a culminância do projeto da Ciranda da EFEA para a Ciranda da Vida. Vamos ver as produções, as coisas que foram feitas em sala de aula, que ganhou vida, ganhou corpo e hoje está aqui no Além da Exposição. Vamos ver? Se eu não sei, eu pergunto. Se ele não sabe, eu ensino. E todo mundo aprende um com o outro. Não existe ninguém melhor do que ele é. Todos somos iguais, exatamente. Todos são capazes. Viram? São trechinhos. Eu trouxe doses para vocês. Esse formato é que a gente estava lá no auditório da Escola de Formação de Professores Paulo Freire. As escolas estavam lá, o pessoal saiu da escola, conforme o convite mostra, às 18 horas o ônibus foi lá, pegou o pessoal, professores, estudantes. Todo mundo foi para esse momento que aconteceu no dia destacado no convite, o fim de setembro. Olha só, gente. Na hora que o pessoal estava se expressando, houve falas de estudantes, houve falas de professores, houve uma confraternização, onde todo mundo se abraçou, conversou. Não só dos saberes, mas dos viveres, porque isso se confunde. Essa é a essência do pensamento de Paulo Freire, que foi visto, vivido nas salas de aula. Quero destacar para vocês, houve muitos momentos super legais, mas teve a participação, a gente da EMAD estava lá, claro, muitas aulas, o material a gente trouxe aqui para as aulas, inclusive, semana passada, a professora Carla já trouxe nas aulas do módulo 4 e 5, o resultado dessa noite de socialização. Vocês da fase 1 estão vendo agora. A nossa gestora estava lá, teve um momento de fala dela aqui e falando dessa vivência toda, desse envolvimento, desse trabalho em equipe para dar vida a um projeto, porque é sempre assim. A gente pensa, idealiza, traz ideias e as ideias só ganham vida quando elas estão feitas, são realizadas, e foi isso que aconteceu. Aquilo que se foi planejado, que estava no campo das ideias, foi vivido e mostrado. A professora Cláudia estava lá com a gente e fez uma fala no momento da socialização. Estávamos eu, ela, a professora Carla, a coordenadora Terezinha. Vamos ver. Continuar presente na escola, e aí dizer para vocês que pode sim ampliar esse tempo de aula. Se vocês ligarem no canal 22.2, vocês vão ter à noite, a partir das 18h30, várias aulas maravilhosas da Eixa. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e também o módulo 4 e 5, né? Para que a gente possa vivenciar, inclusive, um pouco desse projeto. A professora Janaína e a professora Carla, estão aí. Se puderem vir aqui só um minutinho, só para a gente representar esse trabalho. Tudo isso que o Cláudia falou, de material que chegou lá. Olha elas aí, gente. E a nossa coordenadora Terezinha. Esse material ia chegando através do WhatsApp e elas iam mostrando na TV. Pode subir, pode subir, professora. Tudo que estava acontecendo aqui, queridas. Vem, Terezinha, também. Vem, Terezinha. Elas iam exatamente mostrando. Então, tem dois trabalhos em especial que marcam muito e representam o que a gente vai continuar vivenciando, porque o projeto não morre. Aqui é uma dominância, mas a gente tem que estar sempre trabalhando. Que é o que a professora Janaína está fazendo com o trabalho de letramento. E a professora Carla, nesse momento, em representatividade, democracia, participação, para que vocês possam atuar. Não existe idade para a gente interagir, participar e mudar o nosso país naquilo que a gente acredita. Então, vou dar só um minutinho para elas dizerem a emoção que foi da gente quando a escola digital poder estar junto com você. Muito bom. É muito importante esse contato que a gente tem, porque estamos lá na escola digital com todos vocês. Só existe educação quando estudando, que é muito importante esse movimento que vocês estão fazendo. Virem em busca de novos conhecimentos. E até para que eles não conseguiram, quando eram crianças, aprender a ler, escrever, ser atos e dar a doença. E muito bom. Todos os outros estão de parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar com vocês. Estou aqui muito feliz e emocionada, assim como a colega, a Janaína, todos nós, Terezinha, porque foi muito importante trazer a vivência de que está tendo mais na escola, no chão da escola, para a nossa escola. E também está tendo uma função muito importante de levar a educação na TV, no YouTube, a qualquer momento, você pode ter a informação na ponta dos dedos. Na verdade, e foi muito importante trazer esse trabalho do projeto da Cidade da Daísa, para a Cidade da Vida, porque a gente trabalha na democracia e cidadania, porque nós, enquanto cidadãos, precisamos, sim, exigir alguns nossos direitos. É isso aí. É isso aí. Pois é, gente, vocês viram, foi um tantinho. E nisso, eu quero lembrar para vocês que no módulo 2, no módulo 3, a gente ainda vai ver mais desse momento de socialização. Foi isso, foi uma noite linda. A gente está aqui no Centro de Formação do Professor Paulo Freire. Uma noite onde os estudantes da EJA vieram para cá, os professores, as professoras. Teve aqui, a gente conversou, mostrou as produções, conversou sobre esse centenário de Paulo Freire e a vivência do projeto Ciranda da Vida, para Ciranda da EJA, feito nas escolas, as produções, os trabalhos. Tudo muito bom, muito bonito. A gente confraternizou, se abraçou. E mais que isso, foi um momento de muito aprendizado. Um beijo e até as próximas aulas. E aí E aí